Madalena Oi, corta a lenha Madalena, bota a lenha no fogão Madalena, deixa o dia clarear Madalena, hoje tem forró no sertão Madalena, capoeira, vai jogar Oi, corta a lenha Oi, corta a lenha Oi, corta a lenha Madalena, bota a lenha no fogão Madalena, deixa o dia clarear Madalena, hoje tem forró no sertão Madalena, capoeira, vai jogar Oi, corta a lenha 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 Oi, mandalena, bota a lenha no fogão Madalena, deixa o dia clarear A Boa!